Calejando a sombra no corre da luz, assustando os careta Quem tá patrão não tá com a vida feita, assim ela tá sendo peita Criança que teima e nunca foi de acordo com a igreja, aceita Bate o kick, vira neurose, entorna na escrita com o picho na espreita Respira, foi sem perceber que a entidade caiu de cabeça Fez exagero, um copo com gelo, servindo um banquete com vinho de mesa É agora que o filho não chora e a mãe não vê, mano Todo mundo com a mão pra cima, só vai, olha Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie, hippie, hippie Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie, hippie, hippie Pode pá, pode pá, pode pá, pode pá, pode pá, pode pá Te congelando agora eu vou trazendo um fistale mais Sincero meu mano, como se fosse a medusa Eu até reparo que você tem escrito Matéria tá estampada na sua blusa Só que minha matéria é diferente, maluco E mandou agora o atlanta te atropela É como se fosse a minha rima Matéria é escura e vai absorver tudo aquilo que cê joga nela, entendeu? Será? Isso você não pega Agora eu vou mostrar o quanto que você é drega Aprenda que isso é a trilha Se a matéria é escura, hoje cê sabe que minha estrela brilha Mas eu falei de estrela Você tá entendendo que irmã daqui esse é o descarrego Cê pode ser a estrela que você quiser Quando a gente morrer a gente vai pro mesmo buraco negro Eita, me xinga meu mano Marco, velho Meu mano Marco 30 segundos direto da resposta Joga a mão pra cima aí É humildade Ai meu Deus do céu, você pede que não vira E que porra? E aí Du? Ah porra vai Pode mudar, pode rimar, mas não desce de nível Você é matéria, eu sou anti-matéria Eu sou carinha, ainda por cima eu sou inacessível Você pode mudar tudo, falar de matéria não é aliado Mas na escola do rap não tem o diploma Não fala isso, cê é indisciplinado Sabe que agora meu mano cê sabe calamidade Na escola que cê estudou Marco Zemisto fez a faculdade Você pode voltar Sabe que agora isso é cultura Enquanto você sonha em bacharel de franqueira Eu tenho um doutorado na rua Você pode fazer tudo que eu tô falando meu amigo Até porque sabe que nesse freestyle mano Você vai tá fudido Esse cara não entende E agora é exótico Fizeram a certidão de nascimento pro seu parto E eu fiz a certidão de óbito Eita danado, mais 30 segundos, viu amiguinho? Termina Aquele flow, aquele flow, aquele flow Chama os nc pra fazer aquele flow Aquele flow, aquele flow, aquele flow De documentação é uma parada legal Produto falso sem a nota fiscal Eu não sei se esse cara não entende tá firmeza Vou checar se tá bom mas não vem com etiqueta Não posso fazer tudo que esse cara não etiqueta Por isso meu amigo sua mente é inquieta Minha mente tá sempre lutando contra o inferno Sem nem chegar nem próximo dos meus demônios internos Cê pode contar tudo, tudo que cê faz Tudo que cê rima não prova que é capaz Até porque cê sabe meu amigo a mente é lerda Você tem a boca mas só soube falar merda Eu não posso mais mais da forma que eu quero Até porque cê sabe mano tá firmeza Falou de buraco negro tipo a escuridão Só que eu mato meus sentimentos Mais ilegítima defesa Aquele jeito família Fechou irmão Eita chega com nós Vai 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 Esse cara quis falar um bagulho agora te dou Comentação Veja como eu faço freestyle agora Sempre tocando o seu coração Minha documentação é diferente O Atlanta te aniquila Quer ver o meu RG? Olha na minha pupila entendeu? Não sei se você tá entendendo Eu posso até travar Esse beat é de mita é difícil A gente até não consegue encaixar Só que rimando agora Sabe que eu falo na verdade Não entende se eu falo de buraco negro E cê me responde falando de faculdade? Na moral mano Decorada pra caralho Você quer dizer? Rimando agora meu praça Tá ligado que esse é o proceder? Acontece que rimando agora Com certeza mano o Atlanta adere Quer falar de documento? Meu RG tatuado na minha pele Vamos pra votação Barulho para as rimas de Marco Atlanta Marco próxima fase certa Palmas aí pra Atlanta família De verdade Primeira vez na batalha Representou demais o recorte Toca aqui Monstro Vamos lá Criança que teima e nunca foi de acordo com a igreja Aceita Bate o quique Vira neurose Entorna na escrita Com o picho na espreita Respira